Um dia para as famílias. Assim é o encontro de gerações que no domingo voltou ao Santuário de Santo Ambrósio. Juntas, centenas de pessoas de várias idades responderam ao apelo da Santa Casa da Misericórdia de Macedo de Cavaleiros e da Câmara Municipal. Vieram as IPSS do Conselho e os utentes convidaram os familiares. Vim com os meus pais, vim ver a minha avó que está no ar da Santa Casa da Misericórdia de Macedo. Neste momento está no lombo. O encontro de gerações, achas importante que se faça, que se rendam as famílias aqui? Sim, acho que é bastante importante, apesar que é um encontro de todas as gerações, exatamente assim como se chama, e não só. É um encontro das pessoas que estão longe virem aqui, poderem estar e conviver e é um dia agradável para quem está 24 horas no ar. Eu sou dos curtidos, mas estou no Porto, há 44 anos. Então o calhão está cá de férias, não está? Estão a vim com a minha mãe. E o que é que está a achar deste encontro? Ai, é espetacular. Eu vim, foi a primeira vez que vim acompanhar a minha mãe, vim, estou a gostar, acho que está um espetáculo, parabéns. Acho que os senhores, não é que é assim que se chamam? Eu também já estou lá quase e portanto estão felizes e acho que deviam fazer mais encontros com eles. Já vim mais vezes. Mas este ano é especial, tem cá a sua filha. É, este ano é. E gostei que ela viesse. Gostou a aproveitar o dia família? É. E acha que deviam fazer mais encontros assim? Gosto, mais. Demarão o chão de vida. E foi um dia esperado durante todo o ano. Perguntam sempre quando é que vai ser e estão sempre à espera desta data. Esta é uma data muito feliz para eles, porque encontram-se amigos que se não viram há muitos anos, muitos anos entre aspas. Encontram-se pessoas conhecidas e desconhecidas, fazem uma festa uns aos outros, recordam os tempos passados, recordam os seus meninos e é uma festa grande sempre. Para o ano, vamos pensar noutros moldes para conseguirmos fazer mais gente. O encontro de gerações tem como objetivo a confraternização entre as três gerações que existem e que faz com que as pessoas venham aqui a este local, que é o Santo Ambrósio, para confraternizar e estarem juntas durante este dia magnífico. É um dia em família também? É um dia em família, que as pessoas aderem, quer novos, como pessoas mais idosas, e que é de salutar, porque se vê aqui um ambiente bastante acolhedor e que as pessoas bastante gostam. A animação musical ficou a cargo da Rádio Onda Livre. Para o ano, estão prometidas novidades para este encontro de gerações. O que pensar é que vamos cantar aqui uns fadinhos para animar a malta, que é o que faz falta a esta hora. Exatamente, e vamos começar já com uma musiquinha, que é para não... Bem animada. Bem animada. Para o que é que achas, Tereza? Há alguma Maria aqui? Há? Há Marias. Onde é que estão as Marias? A Maria Mui, a Manoar. Olá. Olá, as Marias aqui para a frente. A Maria. A Marulha. As Marias aqui para a frente, vocês estão todos à sombra, ainda vamos aproveitar este só para ficar um bocadinho mais morenos, não é? As Marias venham para a frente. Ora, vamos ao Monsiquinha de Alhão, Tereza Carvalho, força aí. O que é um bocadinho? Quero ouvir essas palminhas, vá lá minha gente, essas palmas. Já, já, e lá ao fundo também, já que não vem cá para a frente. Vamos animar a festa, vá lá. Ah, afinal tem aqui um banheiro. A Marilha usa chinela, o pendimento de gata, Na canastra, a carabela, no coração a fregata. Na canastra, a carabela, no coração a fregata. Desde que o arroz no chai, as batas vêm empoisar, quando o vento leva ao barro. Baile, 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 baile com o mar, quando o vento leva ao barro. Baile, baile com o mar, é de conchas, vestido, tem algas na cabeleira, e nas veias, latido, no motor de uma traineira, e nas veias, latido, no motor de uma traineira. E desde que o arroz no chai, ninguém contas vêm empoisar, quando o vento leva ao barro. Baile, baile com o mar, seu nome próprio, Maria, no seu apelido, Lisboa. Quero ouvir essas palmas, vá lá, minha gente. Sa, 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 sa. Seu nome próprio, Maria, seu apelido, Lisboa, de um grande sonho e marazia. Tempestade se apregoa, seu nome próprio, Maria, seu apelido, Lisboa, seu nome próprio, Maria, Maria, seu apelido, Lisboa, já está. Obrigada. Muito obrigado. Quem quer dançar? Quem quer dançar com o Rui? Eu vendo o barato. Apostas. Quanto é que dão? Quanto é que dão? Eu dou-se de borra, não se preocupe. Ora, temos aqui, olha, já há duas meninas muito simpáticas, muito bonitas, e temos aqui um rapazão que vai por toda a gente a ir a dançar. Toda a gente a dançar. Eu já passo o microfone à menina. Boa tarde. Boa tarde. Ora, sim, elas já vão cantar aí também. Já vão aqui cantar e encantar. Não é, Jé? Exatamente. Bem disposto? Sim, bem disposto. Boa tarde a todo o pessoal. Muito obrigado, em particular ao Rui, por convite à Rádio Onda Livre, esta maravilhosa rádio. E a todos vocês que estão aqui presentes. Ora, e quero aproveitar que ainda não saudámos também a Santa Casa da Misericórdia. Peço perdão. A Santa Casa da Misericórdia também, a todos os utentes, a todos os lares que estão aqui presentes, a todos, em exceção, o nosso muito obrigado, à Câmara Municipal também, e à Direção da Rádio Onda Livre, e também a todos aqueles que estão a trabalhar em prol deste grande encontro de gerações, e assim mesmo, todos unidos neste projeto, que é espetacular, uma tarde, um dia inteiro bonito aqui, e muito bem passado. Ora, muito bem, não fosse este um santuário magnífico, e com uma paisagem lindíssima, estão os ingredientes todos reunidos para que esta tarde seja inesquecível. Espero que o pessoal tenha vontade de dançar, já começou. É para lá que vamos, não é? Exatamente, aqui um bocadinho. É para lá que vamos com música, e aqui com o nosso amigo Jecas, vamos lá então. Uma salva, Paulo! Vamos deixar lá à frente e dançar, esta musiquinha é proposta para dançar, vamos lá. Jei, bota aí. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Sim, sim. Para cá dançar, para cá dançar. Tivo uma amiga lá na minha rua, quando é quase noutra, me provocai. Ali ao lado, bem quietinho dela, atrás da geléia, do meu teu tocar. Eu imagino ela toda noa, passando a rua, e eu a olhar. Ali ao lado, De um pertinho bem, toco na gaita para me cansar Por isso aposto, eu aposto até mais A lavar a minha frente, eu toco atrás Por isso aposto, estou a pensar nessa leraça O pó da minha gaita não adianta mais Por isso aposto, eu aposto até mais A lavar a minha frente, eu toco atrás Por isso aposto, estou a pensar nessa leraça O pó da minha gaita não adianta mais Assim está bem, assim está bem Tiro Ah rapaziada Não te espare Gente boa Quando ela passa, ela vem para a saia Porque vai para a terra para se avrosear É nessa hora que o mal é volante E quase era de vento de tanto outro carro Eu imagino ela mudadinha E o seu corvinho dentro do chuveiro Ele ao lado de um pertinho dela Toco na gaita, eu toco na gaita, eu toco na gaita Um dia eu toco na gaita, eu toco na gaita Por isso aposto, eu aposto até mais A lavar a minha frente, eu toco atrás Por isso aposto, estou a pensar nessa leraça O pó da minha gaita não adianta mais Por isso aposto, eu aposto até mais O pó da minha frente, eu toco na gaita Um dia eu toco na gaita, eu toco na gaita E o pó da minha gaita não adianta mais A gente boa O pó da minha gaita, eu toco na gaita Por isso aposto, eu aposto até mais E aquela daia do meu frente, eu toco na gaita Com o nosso centro de carrapatas, centro social de carrapatas. Todas as pessoas é que vieram de carrapatas? São muitas. Há umas 30, mais ou menos. É importante para as pessoas, o centro social que faz tudo. Eu acho que sim. Divertem-se. Divertem-se um pouco. É bom para eles. Este senhor que aqui está foi quem fundámos a instituição. Fomos os dois. Há quantos anos? Há 30 e... Há 32 anos. Foi a primeira anda aqui do Conselho. De Massé de Cavaleiros. E porquê é que resolveram criá-la na altura? Na altura porque fazia falta. Para os idosos. Nós fazíamos parte da Comissão Fabriqueira. E resolvemos... E resolvemos fazer a instituição. E hoje faz mais falta do que há 30 anos? Há mais pessoas idosas lá em casa? Faz falta. Faz falta muito. Sempre falta. Sempre. Tem tido sempre... Já precisamos ter um lar. Tem tido sempre tudo para cima de 50... Não trabalha lá agora? Não, estou reformada. Não, estou reformada. Já me apresentaste. Mas continuou a vir hoje em conto? Ai, continuo sempre, sempre. Convidada e a todas as festas me convido. E partilha também desta alegria de estar aqui em convida. Ai, muito, 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 muito. Muito. É esta senhora. Muito, 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 muito. Muito, 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 muito. Está a gostar do dia? Ah, pois já estamos. Temos que esperar. Não é o primeiro ano que vem? Não é o primeiro ano a estar cá? Eu nunca aqui tinha estado. Nunca cá tinha vindo. E é a funcionária do Centro Carrapatos? É sim. São Geraldo. E também tem lá a sua mãe? Tenho. E eu estou aqui com ela a aproveitar para conviver? Com ela e com os outros. Temos que nos apoiar a todos. Não é a primeira vez que vem? Ui, já se esqueci como sou. E o que é que os utentes acham? Ah, gostam, gostam de estreir. Isto faz-lhe muito bem. Por isso, Carla, em relação a mim e a ti, está na hora das nossas despedidas, porque agora também vamos dançar aí um bocadinho. Claro. E deixar o palco aqui com esta rapaziada. É isso mesmo, Rui. Agradecemos então a presença de todos vós. Agradecemos também ao município de Macedo Cavaleiros, a todos os lares que também interagiram nesta iniciativa. Muito obrigada a todos. Espero que continuem a passar um excelente domingo. Segunda-feira lá estaremos na antena da nossa rádio preferida à hora habitual. Sejam felizes e tudo bom. Ora, e Deus queira, e Santo Ambrósio, permita dois ou um ano, que a gente precisamos estar aqui todos com alegria e boa disposição. Ora, e muito obrigado a todos. Muito obrigado por terem vindo mais uma vez. Esta rapaziada vai então animar agora o resto da tarde, até às cinco. Por isso, vamos aí, esta música é para vocês dançarem. Estejam à vontade. E agora, os microfones, o palco é vosso. Vamos posicionar isto à vossa medida. Inimizam-se, vamos nos divertir todos. Agora está na hora, Carla. Vamos os dois dar também um bom pezinho de dentro. Boa tarde. 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 Amém. Amém. Amém.